E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez eu estou sozinho, mas tem que ter vídeo né, tem que ter, tem que ter mesmo, porque ninguém fez, enfim, a gente, a gente não, eu estou sozinho, eu vou jogar The Krill, E voltamos aqui, porque The Krill não abriu, tá, Magic City, um jogo que dava para jogar multiplayer, só que internet do morno é ruim, é ruim gente, é ruim, mas, quer dizer que não podemos jogar sozinhos, caralho, isso pareceu bem mais triste, Raças, eu não tenho ninguém, variantes, vai assim, chapéus, eu não tenho nenhum, amiguinhos, eu também não tenho nenhum, normal, insano, é normal, eu quero normal, oh, perfeito, vamos nessa, E como joga? O metier, eu sei jogado, sei fazer as coisas, eu sei jogado, madeira, Minecraft, vai madeira, vale aí galera, morram, Ah não, uma criatura ofensiva, morra seu, obrigado, morre porco, nossa, é o pulo do gato, velho, tem outra aranha ali, morre seu demônio, caralho, tem o javane doido aqui, velho, sai, tá embrasado, evoluir, ó, Morre, 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 ai, morre, ai, eu caí, como é que eu levanto, eu morri? É, mas madeira, 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 que nem Minecraft, mano, deixa tudo, deixa tudo Minecraft, pegar as madeira tudo, mano, Tá muito chato, meu Deus do céu, Ah, morri, ah, vai merda, porra, vai merda, vai merda, vai merda, eita preula, caralho, que porra é essa, velho, ele tá vindo, mano, sai, Como é que eu como a comida, velho, caralho, ele me seguiu até aqui, que arrombado, tio, esse crocodilo, o jacaradilossauro, sei lá, Ah, olha o javali lá, mano, ah, tem dois, ah, mano, e aí, velho, me ajuda, porco, incorpora o dragão porco aí, Ah, olha, fiz um machadão, velho, eu não preciso mais desses machados de merda, aí, ah, tem que ser aqui um machadão, Ih, o machadão é pra guerra, eu tenho que ter aqueles machadinhos, só quero um, mano, Ah, agora eu tenho alguma coisa pra lutar, pelo menos, eu vou ser um bárbaro, velho, berserker, tipo fate, velho, vou ser um werklis, Seu picoroso, velho, seu picoroso, velho, seu picoroso, velho, Aunque vai zerar essa merda, esse é meu rumo na vida, seu picoroso desse jogo, a gente vai zerar essa merda se é que da pra zerar carai tem a madrô lendária dos reis demônio aqui ah carai tem a madrô lendária dos reis demônio aqui velho o dino 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 o 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